Boletim da fama com a senhora veneno Mãe e filha passam bem E os vovôs estão muito felizes Gente, não se esqueça No Facebook, Instagram e Youtube da Zibu FM Tá sim, ó, de fofocas da senhora veneno pra você Acesse agora, curta e compartilhe Olha o veneno Se eu morrer na língua, eu morro envenenada Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo Senhora veneno